Não espero que você, sem ação externa, a corrupção é certa e o fim é certo. Você sabia que esse sol que nós temos aqui, que nos dá energia solar todos os dias, cada segundo pela fissão, pela fusão nuclear, toneladas e toneladas de massa solar são queimadas para produzir o calor para nós por segundo, cada segundo são milhões de toneladas de massa solar transformando-se em energia para nós. Você sabia que em mais 5 milhões de anos, esse sol não existirá mais, porque toda a sua massa será consumida pela fusão nuclear, isto é, todo esse universo tende a se acabar, tende a se deteriorar, irmão, se nada fizermos, tudo vai ter um fim, tudo vai se acabar. Se você e eu não fizermos nada, esse mundo vai se degradar cada vez pior. Por isso Deus nos levantou para pregar o Evangelho, por isso que Deus nos levantou, irmão, para ser agentes positivos do Evangelho, que é o poder de Deus, para todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois também do grego, porque a justiça de Deus se revela na fé, é isso não é? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e o justo, porque está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, que tal a gente se levantar, nessa era das trevas, nessa degradação em que todos estão sujeitos, irmãos, nós nos levantarmos para ser agentes positivos de vida. Pregar o Evangelho. Tudo bem, vocês ainda não estão empolgados, então vamos lá para a vida de Abraão. Ou vocês não querem? Vamos deixar tudo se degradar? Vocês sabiam que depois desse movimento LGBT, já estão se aproveitando desse movimento LGBT, estão querendo legalizar o quê? Coisas horríveis, não vou nem falar. Coisas horríveis estão vindo aí. Onde se passa um boi? Passa-se uma boiada. Passa-se um tipo de pecado, legaliza um tipo de pecado, vão legalizar muitas coisas absurdas que estão vindo por aí. E nós vamos ficar assistindo de braços cruzados? Irmão, nós temos que começar a viver por fé. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Irmão, nós vamos fazer uma força contrária a essa degradação toda. Irmãos, é no meio desse ambiente que Abraão nasceu. Abraão nasceu não no ambiente de cristãos, entre aspas. Não no ambiente em que se temia Deus. Abraão nasceu num lar de adoradores de ídolos. Você sabia disso ou não? Eu sempre tive uma ideia que seu pai era um adorador do Deus verdadeiro. Por isso que Deus o chamou. Alguns de vocês podem dizer, ah, eu não... Alguns falam, não, eu nasci na vida da igreja. Eu nasci, meus pais já viviam a vida da igreja. Mas tem outros que podem dizer, mas eu nasci e meus pais não eram da vida da igreja. Irmão, você sabe que Abraão não nasceu no lar cristão. O seu pai era um adorador de ídolos, sabia disso? Vou provar isso. Josué 20, Josué, isso né? Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Nahor, habitaram da lenda Eufrates e serviram a outros deuses. Tera, Tera, juntamente com seus filhos, Abraão e Nahor, habitaram da lenda Eufrates, em Ur dos Caldeus, e adoraram a outros deuses. Irmãos, Deus começou a trabalhar em um Abraão, irmãos, do zero. Ele não tinha noção nenhuma do Deus verdadeiro. Começou a trabalhar nele. Mas, irmãos, a fé de Abraão foi crescendo. Se Deus conseguiu, de uma terra pagã, levantar um Abraão que se tornou pai da fé, será que você não tem mais esperança do que ele? Você está na igreja. Você tem todo o ambiente favorável a você. Abraão não. Abraão estava sozinho, numa terra pagã. Atos 7. Onde estava Abraão? Atos 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão. Irmãos, ainda vou explicar, quem sabe, na conferência de setembro, sobre esse Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E lhe disse, sai da tua terra, e da tua parentela, vem para a terra, que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Esse registro, não tem em Gênesis. Por esse registro, nós sabemos que, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, na terra de ídolos, no ambiente pagão, Deus já havia, o Deus da glória, já havia aparecido a Abraão lá. E já lhe havia feito um chamamento. Irmãos, é bom que você saiba, que Deus está aparecendo a você, e está lhe chamando. Sai da tua terra. Da tua parentela. E vem para a terra, que eu te mostrarei. Deus falou isso. Acabou. Mas Ele, de onde vinha a fé, para Ele tomar uma ação. Irmão, Deus levantou circunstâncias. Foi o seu pai, que levou a Ele, a Ló, para Arã. e Arã, ficava ao norte, de Mesopotâmia. Ur, era provavelmente, a cidade maior da época. Porque ficava perto, do Golfo Pérsico, das águas, do mar. E, ficava, na bacia, dos dois rios, importantes, Eufrates e Tigre. Então, ali, irmãos, passavam muitos, comerciantes, levando mercadorias. Tanto, mercadorias que vinham do mar, como mercadorias que vinham das caravanas, de camelos. Então, Ur, floresceu muito, prosperou muito, muitos ídolos, muita riqueza. Mas, o pai, de... e dos que vinham da Palestina. Não sei se dá para mostrar, esse mapa aí, para os irmãos, para os irmãos terem uma ideia, melhor. Vocês conseguem ver aí, não? Ur, foi onde, Deus, apareceu a ele, Atos 7, 2, e Deus, falou com ele. Tá? Daí, isso, Atos 7, 2, Deus falou com ele. Tá? Eu já li esse versículo para vocês. Aí, de lá, o pai dele levou, a ele, e a Ló, até Arã, que é o norte, de Mesopotâmia. Era um entroncamento, comercial, desse vale dos dois rios, e a Palestina de hoje. E Deus, então, em Gênesis 11, havendo Tera, vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra, que te mostrarei. É a segunda vez que Deus aparece, e fala para ele. Quantas vezes o Senhor já apareceu a você? Cada vez que o Senhor aparece a você, Ele te dá uma palavra profética. E você precisa, acolher essa palavra profética, e você precisa, crer na sua palavra profética. Aí Deus lhe deu uma promessa, foi? Que promessa? De ti, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu, uma benção. Abençoarei, os que te abençoarem, e amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem. Em ti, serão benditas, todas as famílias da terra. Irmãos, em Abraão, todos nós somos abençoados. Todas as famílias da terra, foram abençoadas, por Abraão. Por ter tomado, essa posição, de, crer na palavra de Deus, irmãos, e começar a agir. Ele começou a ter experiências. E você acredita, que você, um simples irmão, irmã, humilde, pode abençoar, muitas famílias? Por isso, Deus está chamando você. E toda vez, que Deus chama você, Deus aparece a você, Deus fala com você. e toma posse da palavra. Acolha a palavra do Senhor. Acolha pela fé. E Deus vai te dar experiência, já, quando você já sai daqui, amanhã, na viagem mesmo, Deus já vai te dar experiência. Na segunda-feira, Deus vai te dar experiência. Quando você disser, mas tudo parece que voltou ao normal, não voltou ao normal. porque você agora tem a palavra profética. Deus falou com você. E você acolheu essa palavra com fé. E com fé, essa palavra vai operar em você. E você vai adquirir confiança em Deus, de experiência em experiência. Nunca mais você será o mesmo. Você não será mais aquele que vem para uma conferência, seis meses atrás, foi refortalecido, foi revitalizado, mas depois não soube mais como viver nesses seis meses. Você veio mais uma vez aqui nessa conferência, para ser revitalizado. Não, você não vai mais acontecer isso. Daqui para frente, irmãos, tudo que ocorrer na sua vida, será para fortalecer a sua fé. Mesmo as coisas mais negativas, Deus vai estar com você. Porque Deus te deu uma palavra. E Deus te deu uma promessa. Creia na promessa de Deus. Amém, irmãos? É isso que eu queria falar com vocês. É isso que eu queria falar com vocês.